Mesmo não sendo membro dessa comissão, da Comissão de Ciências e Tecnologia, essa comissão sempre participou ao longo desses 12 anos da construção desse seminário, que embora tenha o título de Seminário LGBT, sempre abriu os temas, sempre trabalhou com temas diversos, que foram desde temas ligados à educação até temas ligados aos direitos humanos. Esse ano, o Seminário LGBT vai tratar dos discursos de ódio, os discursos de ódio, sobretudo na internet, os grupos vítimas desses discursos de ódio. O tema do Seminário será empatia, e a gente sabe o quanto o país mergulhou num clima de ódio e de polarização após as eleições, o segundo turno das eleições. O objetivo desse Seminário é discutir esses discursos e como conter e como proteger as minorias vítimas desses discursos de ódio. Ou seja, as mulheres, as pessoas com deficiências, os idosos, a população LGBT, as religiões minoritárias. Eu não entendo, senhor presidente, de sinceramente, por que motivo as pessoas estão impedindo uma sessão por causa de um requerimento que pede a participação da Comissão de Ciências e Tecnologia nesse seminário. Sinceramente, eu gostaria de saber, porque me parece que foi um pedido do deputado Sostenes para que alguém pedisse a retirada do requerimento. E o deputado Sostenes disse na Comissão de Direitos Humanos que ele aprovaria o seminário aqui desde que a gente abrisse a programação para colocar uma indicação dele. A indicação dele já foi colocada, nós já abrimos a programação e ainda assim ele está articulando nos bastidores para que o seminário não aconteça. O que está acontecendo com essa casa? Será que há 12 anos a gente abre um espaço político para discutir isso aqui e agora não podemos sequer abrir um espaço político? Essa é uma casa democrática ou não? Esse é o poder legislativo ou não? Há temas proibidos agora nessa casa que não podem ser votados? E os deputados ficam agindo nos bastidores, no movimento, para impedir que haja espaço político nessa discussão? É isso mesmo? A gente vai assumir todo mundo nessa comissão que está impedindo a sessão por causa disso? As pessoas vão se confessar publicamente preconceituosas e homofóbicas que não querem sequer a realização de um seminário com o título do seminário LGBT? É isso? Então confessem e paguem o ônus desse comportamento junto à imprensa e à sociedade civil. Vocês vão estar dizendo aqui todos que não querem discutir esse tema e impedir que um seminário que há 12 anos se realiza nessa casa seja realizado com a participação da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então vamos nos interrogar sobre isso e dizer claramente o que está por trás dessa movimentação. Porque não há outra explicação para isso. A votação...